Fala galera, beleza? Pra você que não conhece, esse daqui é o meu canal, Christian Fernandes. Não se inscreveu? Se inscreve aí rapidinho, valeu? Deixa seu comentário, vamos trocar uma ideia. Agora eu vou falar pra vocês o que que tá rolando, o que que rolou e o que que ainda vai rolar. Pra falar melhor, aqui ó, hoje é dia de manutenção. Chega aí comigo. Então galera, essa daqui é a menina que vem supervisionando a minha saúde, é a minha nutricionista Jennifer, tá? E nós vamos passar um pouquinho pra vocês o que que tá rolando, valeu? Então pessoal, assim que eu comecei a cuidar da parte nutricional do Christian, eu quis bastante ver a parte bioquímica dos exames dele pra gente saber se tava tudo indigno. Por isso, a gente fez uma parte de manutenção pra poder manter o BF dele, até pra poder pensar num possível campeonato no fim do ano. Pra isso a gente realizou os exames bioquímicos, verificou os exames e vimos que tava tudo ok. Com isso o Christian me pediu pra que a gente começasse a pensar numa fase off, até mesmo pra que ele quisesse competir, pra que tudo tivesse ok e desse tempo pra que isso pudesse acontecer, não é isso Christian? Isso. Então galera, deixar bem claro aqui o que aconteceu, todo atleta ele precisa fazer uma periodização, muitas das vezes em semanas, semanas que ele vai conseguir manter uma linha pra corrigir alguns pontos fracos e algumas semanas que ele vai ter pra fazer o pré-contest, cutting ou contest, como você quiser chamar, que é aquele período que a gente fica mais seco, mantendo aquela qualidade muscular. Bom, pra quem não sabe, eu fiquei inativo durante dois anos, então pra mim foi muito complicado. Eu não vou ser hipócrita e dizer assim, ah não, beleza, pô, eu vou voltar depois de dois anos e vou subir no meu melhor condicionamento. Não. Eu fiquei literalmente inativo, em off, então eu procurei melhorar o que eu tinha e acertar os pontos fracos. Tendo uma análise crítica, eu não gostei da minha preparação, pô, a galera falou lá, caraca, você tá super seco, tá bem melhor do que em 2017, por exemplo. Pô, beleza, mas não tava me sentindo satisfeito. Pra quem não sabe, e ela vai falar um pouquinho também sobre a minha rotina, que é bem estressante, eu não me senti tranquilo pra disputar agora. Então foi uma opção minha, foi uma estratégia. E eu vou deixando vocês ligados sobre o que vai acontecer mediante a avaliação dela também. Então, quando eu comecei a cuidar do Cris, a gente conversou muito, a rotina dele é muito estressante. E justamente por ele ter poucos horários de sono, eu verifiquei que o cortisol dele era um hormônio que sempre estava em níveis muito elevados. E com isso a gente acabava tendo uns acúmulos de gordura em algumas regiões específicas, como as regiões supralíacas, que são regiões que não é interessante que ele tenha esse acúmulo, até mesmo por ele ser um atleta. Em relação ao BF dele, o BF dele estava bem baixo, e eu até falei pra ele que era pra gente manter, até porque quando a gente tem uma queda do nível do BF muito, a gente acaba tendo uma dificuldade na produção dos hormônios, principalmente a testosterona, que a nível natural pode prejudicar, se tiver muito baixo, no ganho de massa muscular. Pra isso, eu trabalhei bastante com ele também a nível de insulina, impedindo com que a insulina no início do dia fosse bastante estimulada, até porque era um horário em que ele não estava realizando treinos, né? Um horário em que ele já começava a rotina bastante estressante, e com isso a gente conseguiu manter o BF dele na linha, com os exames em dia, e também ainda estamos cuidando da parte bioquímica dele por causa do estresse. mais em relação à parte bioquímica, ficamos só com a parte suplementar e totalmente off em relação aos demais recursos. Então é isso, galera. Vamos pra hora da verdade agora, que tem a avaliação. E aí, ó, aproveita e dá um close aqui, ó, pra quem não tá acreditando, ó, a quantidade de espinha, cara. Isso aí é eixo hormonal. Pra você que tá achando que eu tô em cruz, que fica acompanhando aí, não, não tô. Eu tô literalmente limpo, foi uma opção também, nem iniciar um ligamento do eixo hormonal com algum tipo de manipulado, fazer um teste aí, ou algo diferente, pra ver como é que o meu corpo se comporta literalmente limpo, mas eu vou nos voltar. E por isso mesmo foi tão importante a gente fazer essa manutenção do BF dele pra não cair tanto. Como ele tava sem recursos ergogênicos, naturalmente, a testosterona era produzida a partir da gordura que a gente tem no corpo. Então, se a gente desse muito BF dele, a gente teria uma questão prejudicial na massa muscular dele que ele já possui. Agora a gente vai fazer a avaliação pelo adibômetro. Biopedância é importante, mas o principal, a nível atlético, seria mesmo o adibômetro. Vamos lá? A gordura subescapular do Cris, ela teve manutenção, que é o que a gente mais tava preocupado. Como a gordura subescapular, ela tem mais relação com a questão do estímulo da insulina, eu como tinha ouvido falando, anteriormente o que a gente mais preservou foi com que as primeiras refeições dele não tivessem alguns tipos de carboidratos pra poder não fazer esse estímulo de insulina e não ter esse acúmulo de gordura na região subescapular. Então, essa região, ó, ok, conseguimos a manutenção. Também conseguimos manutenção. Era a região que eu também tinha a maior preocupação, porque o Cris, ele tem uma rotina muito estressante. E quando a gente tem uma rotina muito estressante, a nível hormonal, o cortisol aumenta. Temos também um acúmulo de gordura maior na região supra-hírica. E também conseguimos a manutenção. Temos também um acúmulo de gordura maior na região subescapular. conseguimos fazer a manutenção do BF dele. E agora o Cris se encontra nesse período ósseo em que a gente vai preservar mais ainda a questão da performance dele durante o exercício. E pra isso vamos fazer um estímulo maior no ganho de massa muscular. Não é isso, Cris? Isso aí. Então, galera, basicamente isso. Muitas pessoas me perguntaram quando eu iria competir, por que eu não competi. Na verdade, pra ver que o negócio é real, eu tô colocando minha roupa ainda. Na verdade, eu queria ver como é que o meu corpo ia se comportar depois de tanto tempo sem uma preparação. Se ele ia suportar, até ele vir numa boa. Mas os resultados em relação a pontos fracos, quem me acompanha sabe que eu tenho uma facilidade grande pra desenvolver os membros inferiores, a parte posterior de coxa, adutores, panturrilha, eu quase não treino, a realidade é essa. Mas membros superiores, como bíceps, tríceps, pode ver que eu acabo mantendo um percentual de gordura muito baixo nessa região. É onde eu tenho maior dificuldade pra desenvolver massa muscular. Não fiquei satisfeito. Então, assim, ah, pô, você desistiu? Não, não desisti. Eu usei uma estratégia pra subir melhor e, assim, ter um retorno pra mim. Não adianta você se matar, ir perreter, desidratar, chegar no palco e falar, poxa, não consegui nada. Então é questão mais de maturidade, inteligência e consciência corporal que eu vi. Mas fiquem tranquilos que esse ano ainda eu vou disputar. Foi mais questões de rotina, muito estresse, eu não tava satisfeito. Pra vocês terem uma ideia, eu me encontrei com um percentual de gordura, uma linha competitiva, faltando três semanas ainda pro evento mais próximo que tinha, que era o Mr. Macaé. Eu já tava saturado, já não aguentava mais e não tava satisfeito. Meu rendimento começou a cair. Então é isso, galera. Mais informações aí, ó. Fiquem ligados, tá, no canal. Quem não se inscreveu, eu vou falar de novo. A hora é essa. Deixa o seu comentário aí, manda uma ideia. É isso, galera. Agradecer, ó. Primeiramente, é o cara que tá fazendo esse trabalho, tá, que tá com a câmera na mão. Que ele nunca aparece. Eu pedi pra ele botar o nome dele, ele não bota. E a minha nutricionista que vem fazendo a minha supervisão já há algum tempo, vem cuidando da minha saúde e agora vai ser o meu olhar crítico pra preparação, vai manter os meus exames em dia, que é super importante, tá, galera? Pra quem não faz os exames, quem faz algo, ah, vou ver qual é. Pelo amor de Deus, galera, tem muito fisiculturista aí, ó, partindo dessa pra melhor. Então a ideia não é essa, é fazer algo consciente pra fazer o maior tempo possível. É isso aí. Sempre que vocês puderem, procuram a ajuda profissional, até porque tem muitas coisas que a gente aprende muito na prática, até mesmo a nível de atleta. O Christian é uma pessoa super inteligente, ele tá super engajado já nessa área, mas são algumas estratégias que a gente tem essa troca, por isso que é fundamental você ter um profissional pra ter uma análise crítica sobre tudo que vocês estão fazendo, ok? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.